Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Thiago do canal Kaidento Games com mais uma partida pra vocês aí do campeonato carioca e final do campeonato carioca e fluminense e flamengo, beleza galera? E lembrando que se você ainda é novo no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos nas redes sociais e ativa o sino de notificação pra não tá perdendo nada do que vem aí no canal, beleza? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto